Dois e oito minutos, a repórter Raquel Miura tem informações em Brasília que a respeito de Delcídio do Amaral, não é isso Raquel? Exatamente, Nonato, o ex-senador entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o processo de cassação contra ele no Senado seja revisto e volte a Comissão de Constituição e Justiça. Ou pelo menos que ele possa recuperar seus direitos políticos. O mandado de segurança diz que houve atropelos na tramitação do caso e cita a decisão dos senadores que caçaram o mandato de Dilma Rousseff, porém fizeram outra votação em que asseguraram a petista o direito dela ocupar função pública, inclusive por meio de eleições. Delcídio chegou a ser preso e depois foi cassado sob acusação de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ele responde a ação criminal, alega que não pode haver dois pesos e duas medidas. O pedido será relatado pelo ministro Celso de Mello. É aquela decisão do fatiamento gerando já repercussões e ações no STF, Nonato. Muito obrigado, Raquel Miura, portanto, trazendo esses detalhes.